Olá, Castiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h55 da manhã do dia 24 de janeiro de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a entender como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume misto. Alguns ativos com maior volume, outros com menor volume. É no que tange média que eles fazem geralmente. Acontecimentos, a gente tem o Pão de Açúcar finalizando a venda da totalidade do êxito. O mercado, se não me engano, na Colômbia, agora já não lembro mais o país, mas de qualquer forma, recebendo para receber 156 milhões de dólares, o que deve ajudar bastante a questão da redução contínua ali na alavancagem que a operação tem tratado a fazer. Fora isso, a gente tem que ver ali o que vai ser feito com aquele capital, especialmente se tiver a saída do Cassino, que eu acho que é a peça ali que não funciona dentro da operação. A OSX, do EIC, de Estaleiros, tendo a recuperação judicial aceita e entrando na segunda recuperação judicial, basicamente virando moda, a Oi, agora ela e por aí vai, basicamente sem emenda uma na outra, sem problema nenhum. A China, continuando com tentativa de estímulos, dessa vez com um corte de compulsório bancário, que é aquela parcela que fica depositada em garantia, geralmente no Banco Central do país, justamente para garantir a segurança do dinheiro aportado pelos clientes dentro do banco, caso os empréstimos deem errado em grande proporção e tudo aí vai. Não podendo justamente ser emprestados, gerando automaticamente, quando eu corto o compulsório, um aumento do risco no sistema financeiro, certo? Porque eu tinha uma quantidade de dinheiro para aquela quantidade de empréstimos, desculpa, eu tinha uma quantidade de dinheiro, para aquela quantidade de depósitos que era garantida, que estava num cofre, vai, entre aspas, e agora eu tenho menos proporção para o mesmo número, para o mesmo capital emprestado. Então, eu tenho menos colateral ali no negócio. E, possivelmente, o aumento da disponibilidade de crédito. Por que eu digo possivelmente? Porque aquilo depende do empenho das instituições financeiras, de pegarem aquela parcela que sai do compulsório e jogarem a mercado. Na China deve ser meio empurrado isso, mas, de qualquer forma, é bom lembrar que é uma possibilidade, não é uma certeza. Em uma economia saudável, mas privada de capital, é uma ótima ideia. É uma economia que eu tenho a vontade de crescer, mas o crédito é muito difícil, o crédito é pouco acessível. É uma ótima ideia a ideia de corte do compulsório. Em uma economia que está arrefecendo estruturalmente e que está com dificuldade de continuar rodando, seja por demanda internacional que tem reduzido, seja por demanda interna que tem reduzido, graças à quantidade de revéses ali com construção civil, por exemplo, que era uma parte muito grande da economia, e isso está trazendo o receio do consumidor, eu estou jogando lenha numa fogueira negativa. Eu estou pegando uma economia onde uma parcela considerável da população não deveria estar tomando mais empréstimo, então aquilo ali começa a ter mais oferta de empréstimo, o que gera a possibilidade de rolar mais um tempo e aumentar dívida ou reduzir saúde financeira de vários consumidores através da tomada de empréstimo. Eu tenho empresas que estão rodando na sobrevida, porque justamente correram demais durante um período de maior bonanza que vão utilizar esse tipo de crédito para poder sobreviver mais um tempo, então eu basicamente estou alimentando uma economia zumbi, uma economia que estava a ponto de começar a ter as mortes necessárias em operações que não tem mais como sobreviver no longo prazo, o que eu faço, eu dou mais alimento para eles e gero mais um tempo de acúmulo desse problema com o aumento da alavancagem. Então assim, não vejo propriamente como algo positivo nesse momento. A gente está aumentando o risco futuro contratado e inflando uma bolha. É um processo parecido com o que foi feito inicialmente na semana com relação ao mercado financeiro, mas é um delta pior porque aquilo ali toca na economia real. Quando eu faço aquilo ali no mercado financeiro, eu estou pilhando especulação no mercado financeiro de quem consegue mexer no mercado financeiro. Aqui não. Aqui eu estou alimentando com capital que terá que ser pago lá no futuro, uma economia que talvez não tenha condições de rodar e efetivamente pagar aquele capital. Eu estou aumentando o endividamento agregado da economia como um todo. Isso aqui não é um caminho positivo. De qualquer forma, justamente por isso, porque gera uma aparência de melhoria na economia por contratos que não têm contraparte em melhoria econômica, muito provavelmente, e por conseguinte correm forte risco de não serem honrados no futuro, o que aumenta a alavancagem da economia como um todo. Eu estou falando da economia real. Passando aí o Trump, então assim, só para deixar claro o que eu quero dizer, não vejo aumento de minério como algo sustentável, não vejo empolgação com a economia chinesa como algo sustentável, porque as medidas que estão sendo tomadas são medidas paliativas que atacam o sintoma, não o cerne do problema. O Trump vencendo com folga na segunda votação das primárias em New Hampshire, o Biden também vencendo em New Hampshire, mesmo sem o nome na cédula. Então foi uma campanha que eles fizeram de write-on, de escrever o nome na cédula, contra o candidato democrático que estava justamente tentando fazer algo mais saudável, que era criar uma possibilidade, uma abertura de alguém que tivesse maior chance de vencer o Trump, dado que o Trump estava muito engatilhado. Certo? Então, se é ter espalhado e tudo mais constante, é meio inevitável a disputa entre o Trump e o Biden novamente se repetindo nesse ano, o que eu vejo como um risco desnecessário assumido pelos democratas. Eles estão colocando um candidato que nas pesquisas mostra uma emparelhada muito, muito, muito arriscada, muito tênue entre ele e o Trump, e estão apostando que ele vai ter uma vitória. Ambos têm uma idade ali na casa dos 80 anos, o que, novamente, não é uma das coisas mais sadias para uma economia. Você tem uma resistência muito grande com relação a Kamala Harris, que é a vice-presidente de alguém com 80X anos, que claramente é visto pela população como um todo como alguém que pode vir a assumir a presidência, porque, convenhamos, é a lei natural das coisas, certo? Idade, eventualmente o negócio pega. E acho que você teve pesquisas e mais pesquisas que mostram que qualquer outro democrata um pouco mais jovem, mesmo que fosse zero conhecido, teria uma vitória avassaladora contra o Trump. E aí você escolhe pegar o Biden, que fez um ótimo trabalho nos últimos quatro anos, mas que, claramente, tem um problema ali entre o descasamento do que a população vê, do que ele fez e o que ele efetivamente fez, e isso daí não adianta. Eleição presidencial é uma disputa de popularidade, não é uma disputa de eu fiz, então eu mereço. Não funciona assim, certo? Então, acho que os democratas estão correndo o risco, indo numa direção de correr o risco completamente desnecessário. A Cielo, com um processo de contratação de 329 gerentes, gerentes comerciais para serem colocados em agências do Banco do Brasil e do Bradesco, para atuação mais forte com PME, com pequeno e média empresa, eu vejo como forte equívoco, arrumando ali, desculpa, remediando, tentando remediar a consequência dos problemas, novamente, o sintoma e não a causa, a causa ali sendo a redução da fricção em transações, que é a questão, você tem cada vez com piques, por exemplo, você tem cada vez menos a necessidade do intermediário cobrando aquela requetada de grana, que é a adquirência, a maquininha e tal. Outra medida, a possibilidade agora de uso de celulares, não precisar de uma maquininha de terceiros, é outro ponto que ajuda. Então, é algo inevitável para o setor e não é o problema a falta de força de venda. Eles já tentaram isso com mil e tantos contratados, se não me engano, a gente comentou aí numa análise, temos atrás que também falei isso, que não vai resolver nada. E você vê nos números de clientes ativos, reduzindo, que não resolve liufas, certo? E que, além de tudo, aumenta o custo operacional. Então, vejo zero nesse sentido. O plano de 300 bi para a indústria do governo desagradou Lula, as fontes informando que ele viu falta de metas claras, especialmente para a geração de emprego, e de métricas para a mensuração da qualidade dos investimentos, o que é uma ideia interessante, mas o ponto aqui não é nem esse, o ponto é que indica que, claramente, aquele plano, que era uma carta de intenção, vai ter uma cacetada de alteração antes de virar algo efetivamente palpável, que deixa a gente efetivamente avaliar o que se passa. O Jornal Globo, publicando que a Gol está tendo de pagar combustível à vista, o que não é um bom indicativo, e a operação afirmando que as condições de pagamento não mudaram. Então, agora a gente vai ver como se desenvolve, mas é algo para observar na Gol, que já vinha com um burburinho de possível requisição de recuperação judicial nos Estados Unidos, o Chapter 11, então é algo para observar. Ativos que eu estou observando de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia. E dúvida, dúvida estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende com essa bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí no dia de hoje, short, real e por aí vai. Valeu, galera, beijão!